Você só vem de mim e sabe que é bom, sabe que é muito bom Você tem um dom, ritmo bom, senta no dom Eu faço isso mesmo, até sair do dom É que um dia contigo nunca aqui vai ser em vão Você só vem de mim e sabe que é bom, sabe que é muito bom Você tem um dom, ritmo bom, senta no dom Eu faço isso mesmo, até sair do dom É que um dia contigo nunca aqui vai ser em vão É que um dia contigo nunca aqui vai ser em vão Que de ilusão, cair na sua mão Foi no coração, que de ilusão, pouca ideia pra você Já é de manhã, mas vai anoitecer quando tu chegar Quando clareia, a gente continua bem em cima dessa cama Mas a gente continua no quintal na varanda Quando clareia, a gente continua bem em cima dessa cama Mas a gente continua no quintal na varanda Que de ilusão, aço de nocego, não enxergo nada Não adianta me procurar, lama Eu não sou o mesmo, você não vai me encontrar Mexe uma batida, tô vendo de cá Você só vem de mim e sabe que é bom, sabe que é muito bom Você tem um dom, ritmo bom, senta no dom Eu faço isso mesmo, até sair do dom Atualizando, maquiando, até o verão Eu perdi algumas horas no espelho É que um dia contigo nunca aqui vai ser em vão Você só vem de mim e sabe que é bom, sabe que é muito bom Você tem um dom, ritmo bom, senta no dom Eu faço isso mesmo, até sair do dom Atualizando, maquiando, vendo, até o verão Eu perdi algumas horas no espelho É que um dia contigo nunca aqui vai ser em vão Nunca aqui vai ser em vão